Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora O projetinho de hoje é um paninho de prato, bem simplesinho Com esse retalho aqui de girassol Já tem aí no canal um jogo americano dessa estampa aqui que eu fiz semana passada E aí eu vou fazer, aproveitar as sobrinhas do tecido para fazer um paninho de prato Então, o meu paninho tem Esse pano aqui eu comprei um metro e dividi ao meio Ele tem setenta Setenta de comprimento, de largura ele tem Vai ficar menor, porque vai levar bainha de cada lado, né? Tem quarenta e nove Então, eu vou colocar aqui o meu paninho de prato Para começar a iniciar o trabalho Então, eu peguei o retalho De dezesseis Dobrei já aqui onde eu vou costurar, ó Passei dobrando para facilitar, né? Então, para facilitar eu já dobrei aqui no ferro Vai ficar assim E peguei um bordado Esse bordado inglês aqui, ó Não sei se o nome é bordado em inglês Olha Eu tenho dele vermelho e azul Então, vai combinar Com esse azul do fundo Certo? Vamos lá Esse aqui tem oito centímetros É para aqui para cima, para a parte de cima do pano de prato Vamos começar a fazer a parte de cima Também dobrei um centímetro Passei no ferro Então, vamos lá Começar aqui Aí eu costuro Direito com direito Deixa eu dar uma olhada aqui no meu pano de prato Para ele não ficar do lado avesso, né? Aqui é o direito E aqui é o avesso Então, eu vou colocar O direito com o avesso E vou costurar Um centímetro Na hora de você cortar Corta sobrando Para ficar legal Para não ficar a conta Depois você recorta o As sobrinhas Vamos dar aqui Um centímetro de costura É bem facinho Fazer esse paninho de prato Você tendo aí o paninho Sempre compra, né? Deixa ali Reservado Para você que quer fazer um paninho de prato Diferenciado Você tem aí o seu A sua sacaria, né? Que o nome disso aqui é sacaria Agora eu vou dar Uma costura aqui Para deitar esse pano Eu vou virar Eu vou virar ele, né? Vou virar assim Então eu vou dar uma costurinha aqui, ó Para ele não ficar Ficando assim Deiçando, né? Sei lá Dei uma costurinha aqui, ó Por cima do branco Com ele aberto, ó Com ele aberto Só para poder assentar mais a costura Agora eu vou Colocar uns alfinetes aqui Ó Agora eu vou dar essa costurinha aqui, ó Facilita passar Porque você não precisa estar dobrando Então, pessoal Já coloquei a minha O meu acabamento Na parte de cima do Do paninho E dei uma costurinha aqui também, ó Então ficou com dois pês pontinhos Esse e esse Ficou assim Agora vamos fazer a parte de baixo Então, pessoal Coloquei aqui o meu paninho Posicionei o bordado inglês aqui embaixo Para ficar na parte de baixo, né? Para ficar na parte de baixo Ó Vai ficar assim Coloquei o meu paninho O direito Com o avesso do pano de prato Coloquei também Coloquei também Por baixo O bordado inglês Alfinetei Para segurar, ó E vou costurar A parte da bainha A parte da bainha fica para cima Da bainhazinha que eu vou dar Aqui também é um centímetro Sempre colocando um alfinetezinho Para não sair do lugar Um centímetro Um centímetro de costura Não esquecendo que o bordado inglês O direito dele fica para a sua frente O direito do bordado inglês Fica para a sua frente Assim, para cima Fica assim, ó Quando eu desvirar Ele vai ficar assim Vou dar novamente Aquela costurinha aqui Por baixo Em cima do branco Em cima do paninho branco Com ela toda aberta Para ela sentar Olha Ela fica sentadinha Na hora de eu De eu colocar ela para cima Ela não está embolada Então ela senta todinha Agora eu vou posicionar aqui Vou dar uma costurinha aqui em cima também Para poder ele assentar Embaixo ficou assim E vou posicionar aqui o meu O meu paninho de girassol Dar uma esticadinha Puxando Colocando Sempre esticando assim Com a mãozinha, né? E aqui eu vou colocar uma costura Vou fazer uma costura E aqui eu vou fazer outra costura E aqui eu vou colocar uma costura Vamos lá. Pronto pessoal, nosso paninho de prato está pronto e é isso, ficou lindo, dá para você estar fazendo aí para ganhar uma graninha extra, fazendo pano de prato, se quiser colorir aqui, pintar, fazer uma pintura, colocar um bordado, fica a seu critério. Então, nosso projeto de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês nesse final de semana, abençoando a casa de vocês e a família de vocês, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.